Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Kashima, estarei apresentando os produtos da Worldview para vocês. O primeiro produto que quero apresentar é a câmera PTZ-CAN2 da marca Conferens. Ela possui um sensor de alta sensibilidade F1.8, encoder profissional embutido, zoom óptico de 20x, resolução em Full HD e sua alimentação pode servir a fonte 12V ou alimentação PoE. No seu painel traseiro, ela possui conexões RS-232 de entrada e saída, também RS-485, entrada de áudio para microfone P2, saída 3G SDI, saída HDMI, porta de rede e alimentação 12V. No seu menu de configurações interno, você pode controlar opções como abertura da lente, shutter, ganho, kelvin, correção de cores e muito mais. Você pode também controlar de duas formas. A primeira opção, utilizando a interface web através da rede e a segunda opção, usando o controle PTZ, que permite ligar até 255 câmeras no mesmo controle. Através do controle, você poderá criar enquadramentos pré-estabelecidos e todas as vezes que você clicar na cena, a câmera irá se posicionar exatamente onde você gravou. Dessa forma, você poderá economizar tempo na hora de ajustar os enquadramentos recorrentes. Acessando a câmera via cabo de rede e IP, você poderá ajustar a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo, servidores de saída, para transmissão e muito mais. A conferência PTZ-CAN2 já possui um encoder interno que permite o streaming direto dela para a internet, sem o uso de software ou computador. Uma vez configurada, todas as vezes que você ligá-la, ela já estará transmitindo ao vivo para a internet. Ela já possui dois stream H.264, H.265, RTSP, RTMP Push e RTMP Multicast. E se você quiser trabalhar com mais câmeras, você pode usar softwares como o VMIX, que lhe permite adicionar as câmeras via IP, excluindo a necessidade de placas de captura por câmera. Adquira já a sua PTZ aqui na Worldview e monte sua estrutura para a videoprodução gastando muito pouco. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você poderá ver mais informações sobre esse produto em nosso site. Não se esqueça de curtir as nossas redes sociais, como Instagram, Facebook e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Quer ver mais produtos como esse em nosso canal? Deixe seu comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!